Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo. E no episódio de hoje a gente tá aqui com a Lu, eu vou pedir pra ela se apresentar. Boa noite Lu, tudo bem? Boa noite Letícia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Então, não sei, fala aí pra gente o teu nome, fala de onde você é, se apresenta aí pra gente. Ó, vocês vão ouvir no fundo um barulhinho de crianças pedindo pra abrir a porta, gritando, porque eu sou mãe de dois, eu sou Lua Trindade. E eu vou falar primeiro que eu sou mãe de dois, então já é um grande desafio, né? Esses tempos que estamos vivendo de home office com crianças, mas tá tudo bem, graças a Deus. Falar um pouquinho de mim, falar primeiro que eu sou petrolinense pernambucana, me amostro muito dizendo que sou do São Francisco. Hoje eu também falo que eu sou peba, porque eu moro em Salvador, apesar de ter um projeto aí no Vale, de ser daí. Eu falo daí porque atualmente você está no Vale, né? Ou não? Tem gente do mundo inteiro aqui, então... É. E eu sou especialista em marketing digital. Hoje eu trabalho com educação digital, mais especificamente sou publicitária por formação. A comunicação é algo nato, que desde criança eu era a líder da família pra fazer eventos e sou apaixonada. Minha professora é professora de português, de redação, sempre gostei muito dessa área de humanas. E antes de me formar em publicidade, eu também passei pela área de relações públicas, comecei a fazer curso de jornalismo. E quando a internet surgiu na minha vida, eu me apaixonei, porque de cara eu consegui entender o espírito da internet, eu consegui estudar também na época. Isso tem, o quê? Uns seis anos que eu comecei a entender mais como é que funcionava o marketing digital. Eu comecei a estudar e aí... E prestei dela e disse que eu era frustrada com a minha área, porque eu nunca gostei muito da área de agência. Engraçado, eu gostava de comunicação, mas eu não me afinava com a agência, com o modelo de agência. E aí eu me considerava, de certa forma, frustrada, porque como eu não queria trabalhar em agência, onde é que eu ia trabalhar sendo publicitária? Então, eu resolvi ter o meu próprio negócio e eu fazia o marketing do meu negócio. Foi quando eu vim para Salvador e eu comecei a estudar o nascimento do meu primeiro filho. Eu estava recomeçando e aí eu comecei a estudar mais marketing digital e pronto, aí me apaixonei. E hoje, todos os meus projetos, tanto os meus negócios como os clientes que eu atendo com mentoria, com consultoria, são na área de marketing digital. — Ai, que massa! Eu adoro ver essas histórias, porque, querendo ou não, eu trabalho com marketing também, eu trabalho com publicidade, então é muito bom ver essas histórias, sabe? Tipo, eu trabalho em agência atualmente, agora não, porque é home office, mas eu já convivo mais nesse ambiente de agência. E eu posso dizer uma coisa, quando a gente não tem aquela equipe, aquela equipe que está ali para contribuir, pode ser muito complicado trabalhar em agência. Realmente, é aquela história, lidar com pessoas é complicado. — E hoje também o modelo das agências mudou muito, porque o marketing mudou muito. Então, antes a agência era algo muito... Primeiro que era muito exclusivo, porque era muito caro. Então, só quem tinha muito dinheiro que podia se promover, que podia promover a empresa. E hoje, não. Hoje, às vezes, você não tem nem agência, mas entende como é que se comunica, entende o seu público e você está lá, assim, jogando o mesmo jogo que os grandes. E está performando e tendo resultado. Porque, no final das contas, o que importa é o resultado. Então, hoje, a agência tem um formato. Mas, realmente, trabalhar em equipe, time, timing, porque tem uma questão muito de timing, né? E hoje, você tem que ser rápido. Você não pode ficar assim, ah, eu vou pensar. Quando você pensou, já foi. Já foi, já acabou, já passou, já esfriou. Então, o mindset tem que ser, para trabalhar com isso, tem que ter aquele mindset de só sei que nada sei. E vamos, e vamos, e estamos juntos. E quero fazer e faz. Porque se você ficar pensando muito... É verdade. Ai, você não trabalha. Não ganha dinheiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Me fala um pouquinho sobre a tua vida escolar, assim. Quem era, Luana, durante a escola, durante o ensino médio e tal? Porque a gente tem um público muito, muito grande aqui de pessoas que estão no ensino médio. Tem gente que acha que, tipo, sei lá, se tirar 10 em todas as matérias durante o ensino médio inteiro, vai ser muito bem sucedido. Enquanto tem outros que acham que sempre se dá em alguma matéria na escola, não vai ter sucesso. Então, eu sempre estou tentando trazer um pouquinho do passado dos meus empreendedores para cá, para a tona. Para, tipo, a gente saber também quem são, sabe? Quem eram e quem são agora. Sim. Bem, e depois que eu contar um pouquinho da minha trajetória, eu vou falar também, já que o tema é voltado para a educação e para inspirar e auxiliar as pessoas que estão aí, principalmente nesse momento tão difícil, né, de ter que estudar em casa, enfim. É o que é que eu penso sobre a educação hoje. Depois eu faço um resumo. Mas, assim, Luana sempre foi sonhadora. Luana sempre, como diz, viveu meio que no mundo da lua, porque eu sempre vi o mundo, assim, dessa... Eu fico sorrindo quando eu falo. E a gente fala, você viveu sorrindo. Então, eu sempre fui muito otimista. Eu sempre fui muito ligada para a área de humanas. Embora eu tenha as quatro operações, calcular juros e proporção. Então, me viram na vida. Mas eu achava totalmente desnecessário geometria, catetos, hipotenusas e não sei o que mais. E química eu era mais ou menos. Física, uma negação. Eu estudava o movimento uniforme. E, assim, eu só passava de ano porque eu era muito boa. Eu sou muito boa para escrever. Eu sou muito boa para me comunicar. Então, nas matérias que eu sou boa, eu sou boa ao extremo. Mas nas matérias que eu era ruim, eu não era aquela aluna, assim, a melhor da sala, que estuda. Eu não era. Tinha que falar a verdade. Tinha que falar a verdade. Então, assim, nas matérias de exatas, eu tinha muita dificuldade. Mas eu sempre passei de ano, nunca perdi ano. Mas eu acho que os processos me davam help também. Porque eles viam o meu potencial na outra área. E aí, davam uma equilibrada. Eu sempre fui uma pessoa questionadora. Eu acredito demais no conhecimento. Eu tenho uma máxima que hoje eu levo para a minha vida, que é assim. O dinheiro que você não ganha é o conhecimento que você não tem. Para mim, isso é meio que uma doutrina. Porque tudo é possível se você estuda a sua área. Ah, aí já é um conselho também. Se você ama algo, pronto. Seja o melhor naquele algo que você ama. E vai ser muito difícil você não ter resultado. Vai ser muito difícil você não ter sucesso naquilo que você está se propondo. Mas eu acredito que estudar, que ter conhecimento, que ter a disciplina. Porque a escola nos ensina a disciplina. Nos ensina a nos relacionarmos. Nos ensina muitas matérias que realmente a gente vai... Algumas a gente não vai ser entrando. Mas muitas você... Sejamos realistas. Tudo é repertório. Eu sempre, assim, tudo que eu aprendo, eu tenho um olhar muito curioso. Acredito que a curiosidade é uma mola para você. Eu já trabalhei, e como agência também, eu já trabalhei... Tipo, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando com cirurgia plástica, eu estava trabalhando com uma indústria de alimentos, eu estava trabalhando com um agronegócio, todos fazendo marketing. Então, você acaba sabendo um pouco de cada coisa. Então, a Luana, Luana sempre foi, assim, eu sempre fui disposta. Eu nunca tive aquela coisa, ah, eu não faço isso. Então, se eu precisasse arrumar uma casa, eu arrumava bem a casa. Eu sempre tive essa coisa de fazer as coisas bem. Mas eu tinha dificuldade, sim, de aprendizado daquilo. Principalmente na adolescência, que eu não tinha tanta maturidade. de assimilar algumas coisas. Mas eu sempre, assim, gostei de estudar. E eu sempre fui empreendedora dentro da escola. Ai, estou entrando nesse assunto agora. Já gostei. Estou não vendo a minha mãe. O resto, bote na minha mão o que eu vendo. Mas é porque eu acredito que a gente, quando gosta das coisas, a gente vende sem querer. A gente está... Porque tudo acaba sendo uma venda. Às vezes, você não está vendendo algo ali, o objeto, mas você está se vendendo. Você está vendendo uma verdade. Você está vendendo algo que você acredita. Então, eu sempre fui, assim... Eu nunca fui a líder da sala. Mas eu sempre fui, assim, popular. Porque eu gostava de reunir pessoas. Então, minha mãe ficava louca. Porque, principalmente na época de colegial. Primeiro, segundo, terceiro ano. Eu estava na casa. Com a desculpa de todo mundo estudar. Aí, todos os grupos... Eu vou parar um pouquinho. Porque travou um pouco. Você também, não sei se você está me ouvindo. Travou um pouquinho. Mas o áudio, eu acho que está tranquilo. Todas as gincanas eram na minha casa. Porque eu levava todo mundo para a minha casa. Todas as reuniões, os trabalhos em grupo eram em casa. Então, eu sempre tive esse espírito de dança. Então, eu sempre tive essa coisa de reunir pessoas. Eu sempre fazia eventos sem saber que eu estava fazendo eventos, né? De forma intuitiva. Algo da minha personalidade. Eu sempre gostei de aglomerados, de pessoas, de gente. E não é à toa, né? Que a minha história de empreendedorismo tem essa parte aí de eventos. E de muita gente ao redor. Tá bom. Vamos logo para essa parte. Porque essa é a parte que eu estou chegando lá. Vamos lá. Fala para a gente. Quando você começou a empreender? E fala para a gente, tipo, em qual área? E qual foi a sua sensação? Sua experiência quando você começou a empreender? Quer que eu fale tudo? Pode falar. Meta bronca. Eu comecei a empreender. Eu acho que eu tinha cinco anos, seis anos. Porque eu pegava os vídeos do perfume Giovanna Baby. Esvaziava, botava a água com anilina e vendia por um real. Mas aí a mãe mandia... Era como se fosse um real. E a mãe mandava pegar o dinheiro de volta, né? Porque eu estava vendendo um produto falso. Mas assim, eu sempre tive... Era a dona da lanchonete. A dona da loja. Eu sempre tive essa coisa de trocar, vender e tal. Mas assim, o primeiro dinheiro mesmo que eu ganhei meu... Eu tinha 16 anos. Não. 16 anos eu trabalhei pela primeira vez. Porque eu fui trabalhar numa loja de sapatos. Aí com 17 anos eu fui fazer faculdade em Campina Grande. E aí não tinha dinheiro pra nada. Faculdade pública. Todo mundo pobre, né? Porque as poupanças foram confiscadas naquela época de Collor. E aí não tinha dinheiro. Só tinha o dinheiro mesmo, assim, de pegar o ônibus, pra ir pra faculdade. De comprar o cuscuz. Porque eu nunca comi tanto cuscuz na minha vida. Que estudante era cuscuz com ovo, cuscuz com sardinha, cuscuz com sapicha. E eu comecei a fazer cartões artesanais. Na época eu assinava como Lua Nua. Que era uma luazinha com nua. E eu fazia cartões, assim, poéticos. Então eu pegava a letra da música. O que eu mais vendia era uma música de lobão. Que é Tá Tudo Cinza Sem Você. Aí eu fazia o cartão todo cinza. Com tintas metálicas. Todo artesanal. E vendia bastante na faculdade. Então era como eu ganhava... Foi o meu primeiro empreendimento. E depois eu fui morar em São Paulo. Fiz faculdade lá. E por um tempo eu consegui um estágio. Depois o estágio acabou. E aí eu passei seis meses pagando a faculdade e vendendo trufa. Eu vendia 200 trufas por dia. Eu fazia... Eu chegava da faculdade. Dez horas da noite que eu estava à noite. Eu fiz maquina em São Paulo. Aí eu chegava dez e meia da noite. Aí eu ia fazer trufa. Aí passava uma parte da manhã fazendo trufa. Aí de tarde eu estudava. E de noite eu ia para a faculdade. Então eu passei seis meses. Aí foi a lua doce nessa época. Depois eu consegui outro estágio. E eu fiquei com as trufas assim. Mais por um hobby. Porque todo mundo gostava. Mas aí eu diminuía a quantidade. Porque eu queria estagiar na minha área. Quando eu voltei. Que eu me formei. Eu fui morar em João Pessoa um ano. Meus pais estavam lá. E a gente teve uma lanchonete no Cedraide lá. Que chamava Mais Sabor. E sempre assim. Ligada com a gastronomia. Porque minha mãe também ama cozinha. Ama cozinhar. E eu herdei isso. Quando eu cheguei em Petrolina. Em 2008. Que eu estava recém formada. Que eu tinha passado um ano em João Pessoa. Eu fui dar aula na Fage. Em Juazeiro. E fiquei namorando a possibilidade de ter um negócio mesmo. O primeiro negócio assim. Com estrutura física. E aí nós abrimos o Jardim. Que durou de 2008 até agora a pandemia. Infelizmente. Infelizmente. Porque ele nos trouxe muitas alegrias. E ele agora estava mais um projeto somente da minha mãe. E como eu já estou em Salvador. Já tem cinco anos que eu estou em Salvador. Ela já está. Minha mãe já tem mais de 70 anos. Ela disse. Não, minha filha. Não tem mais sentido não. Foi ótimo. Foi lindo. Mas agora eu quero descansar. E quando eu... Nessa época que foi de 2011. Até eu vi para Salvador. Que foi 2014. A gente fez muita arte no Jardim. Porque a gente tinha o buffet. E também tinha o bistrô. E lá no buffet. Além de receber as pessoas. Realizar as festas. Que as pessoas pagavam para a gente realizar. A gente também fazia as nossas produções. Então, a gente fez no Jardim. Eu fiz feijoada. Fiz samba. Fiz shows com artistas do Vale. Eu sempre acreditei muito. E acredito que nós temos que nos voltar para as nossas raízes. Então, eu sou uma pessoa... Eu me considero uma pessoa muito cosmopolita. Eu gosto muito de conhecer o novo. De conhecer outras culturas. Mas eu gosto muito de mostrar para as pessoas de onde eu venho. De mostrar o que eu vejo. Eu vejo principalmente o Vale do São Francisco. Para quem está nos assistindo. É uma região que eu acredito que é a única no mundo. Que a gente tem uma natureza paradisíaca. E a gente tem muitas peculiaridades. E aí eu me amostro muito em relação ao Vale. Porque eu digo que nós estamos no Paralelo 8. Que é o único lugar no mundo com a maior incidência de raios solares. O Paralelo 8 inteiro. Não somos só nós. Mas a gente tem duas safras e meia de uva por ano. Enquanto o sul do Brasil, enquanto a Europa, só tem uma safra. Então, a gente tem um solo. Uma região que é extremamente árida. Mas, ao mesmo tempo, nós somos uma grande potência do agro. Nós somos o segundo maior produtor de manga do mundo. E isso é para a gente se amostrar bem muito. Para ficar dando um beijinho no ombro e dizer assim. Eu sou do Vale. E aí, no jardim, eu conseguia promover artistas locais. Promover negócios. A gente fazia muitas parcerias. E aí... Mas, quando foi 2011, eu quis engravidar. Quis vir para o Salvador. Aí, fui dar a alzaria para um baiano. E ele falou o seguinte. Você quer ter filho? Vamos ter filhos. Mas, você vai ter que vir morar em Salvador. E aí, eu acabei, assim... Me distanciando do jardim. Daqui, eu ajudava meus pais. Mas, eu sabia que era uma separação mesmo. Porque eu não tinha mais como fazer as coisas que eu fazia. Nem tocar a empresa como eu tocava. Inovando sempre. Fazendo muitas... Assim, testando, né? Colocando a mão. Arriscando. E aí, minha mãe continuou. Mas, ela reduziu bastante a empresa. A gente passou por uma crise financeira muito forte. Mas, graças a Deus, conseguimos passar por ela. Porque empreender é isso. Quem não tem coragem. Quem não gosta de correr risco não deve empreender. E tudo bem. Mas, empreender é correr risco o tempo inteiro. E, quando eu vim para Salvador. Eu até, no início, pensei. Ah, eu vou abrir um café em Salvador. Alguma coisa com gastronomia. Mas, aí... Eu sou muito, assim... De aprender com as coisas. E eu aprendi que eu... Eu, hoje, tenho duas empresas. Mas, são empresas que elas não têm estrutura física. São todas no online. E que eu não preciso de uma estrutura física. Para que elas funcionem. Então, hoje, de onde eu estou. Eu consigo realizar evento. Eu consigo vender na loja online. Eu consigo dar as minhas mentorias. E, aí, quando eu vim para Salvador. Eu disse, não. Aí, eu abri a... O que eu chamei, primeiramente, de agência. Mas, acabou. Que foi muito tempo que funcionou como agência. O marketing esperto. Que é a minha razão social. Hoje, uma delas é esperto. Publicidade, consultoria e instrutoria. Só que, hoje, a esperto, ela serve para que eu seja legal. E, para que eu possa dar minhas mentorias para empreendedores. Para empresas. Consultoria e, também, palestra. Palestra, curso. Então, eu criei uma metodologia que é empreenda no Insta. E, eu dei alguns cursos presenciais aqui em Salvador. Aí, no Vale, também. No projeto das empreendedoras. E, estava tudo certo para eu começar a rodar. Porque foi aprovada pelo Sebrae. Para a propriedade intelectual. Mas, aí, veio a pandemia. E, aí, como é um curso de oito horas. Eles estão ainda encaixando. Porque, é mais complicado para eles fazerem eventos tão longos. Então, hoje, eu tenho a esperto. E, tenho, também, o projeto do Vale. Que é das empreendedoras do Vale do São Francisco. E, que a pandemia, também, veio e deu, assim, uma rasteira daquelas na gente. Porque, inclusive, a gente ia ter o Vale Summit. Que é um evento que estava estimado para 500 pessoas. E, que ia ser 3 e 4 de abril. E, que 20 dias antes do evento, eu tive que adiar. E, agora, eu tive que, realmente, cancelar. Porque, a gente tinha adiado para 11 e 12 de setembro. E, não tem nem para... Assim, Deus sabe quando a gente, realmente, vai voltar. Então, eu sou empreendedora. Eu me considero empreendedora desde sempre. Eu sou apaixonada por empreender. Porque, eu acredito que empreender é, primeiro, você viver a vida que faz sentido para você. A partir do seu negócio. E, para mim, não tem nada melhor do que isso. Mas, você tem que ter a clareza que isso só é possível se você tiver muito conhecimento. Muita coragem. Muito sangue no olho, como diria o Matuto. Porque, assim, é uma gangorra. São altos e baixos. Então, por exemplo, como o meu plano para esse ano era de crescimento total. Por quê? Porque o projeto, agora, vai fazer dois anos em agosto. Então, ele está amadurecendo. Eu estava com toda uma... É... Toda uma meta, né? Todo um processo de captação de recursos. Porque, como o projeto, ele tem bases em apropriação territorial, em capacitar e mindset. A gente sabe que é algo... Educação não é algo que você diz. Eu vou educar as pessoas e você educa do dia para a noite. Ah, eu vou estimular... Por exemplo, o Vale, ele tem uma peculiaridade que aí é a parte que eu não gosto. O investimento em capacitação ainda é muito tímido. Então, por exemplo, o que é que eu percebo? E isso me deixa indignada. Eu vou aproveitar, né? Pronto, falei. Você chega no Vale e você vê festas enormes. Enormes. Que as pessoas pagam 300 reais em um ingresso. Para uma festa open bar. Sim. Para passar uma tarde bebendo, vendo lá uma atração musical. Não condeno. Se você gosta, ok. Mas aí você chega com a proposta de um evento com 20 palestrantes. De dois dias de imersão. Com brinde. Com tudo. E você não vê... Você não percebe uma efervescência das pessoas falarem. Poxa, que evento eu tenho que ir. Porque eu mudei tanto, assim, minha mentalidade ao longo dos anos que o que me faz vibrar hoje, assim, é uma capa de livro nova. Um evento online de capacitação. Sim, sim. Uma live com as pessoas que... Isso é, assim... Isso me dá tesão. Isso é algo que eu, assim... Que me move. Que me motiva. E quando eu falo, ah, vai ter uma festa boa. Assim, eu gosto de festa. Eu não é que eu... Ah, agora não... Mas eu falo de mentalidade, assim, do que faz mais sentido. Então, faz mais sentido pra mim hoje me cercar desse mundo e aprender mais. Porque quanto mais eu aprendo, mais eu aplico na minha empresa. Mais eu performo. E aí isso me dá a liberdade pra trabalhar onde eu quero. Como eu quero. Do jeito que eu quero. Quando eu quero. Porque tem isso. É você paga o preço. Pode falar. Você paga o preço, mas é uma construção. E depois que você constrói. E você constrói em bases sólidas. É muito difícil que você não... Que isso seja abalado, assim. Riscos a gente corre, né? Então, quando eu quis fazer o projeto. E pensei nessas bases de capacitação. Eu sabia. Eu tinha consciência. Que não seria fácil. Por quê? Porque quando a gente pensa em mindset. Quando a gente pensa em capacitação. Em um mindset das pessoas preferirem comprar o livro. Do que comprar um show. Comprar um congresso. Ao invés de comprar uma festa. É uma questão de escolha. Mas que... A gente sabe que não é, assim, tão simples, né? Não é da noite. Então, tem essa característica aí. O meu negócio, mas... É o que eu tava falando. E é uma coisa que eu consigo enxergar em todo empreendedor. Que é bem sucedido. É a paixão pelo que faz. É tipo, você gosta de festa. Mas é tão mais incrível. Você ir pra aquele evento que vai te ajudar a fazer isso e aquilo. Que você vai poder levar pra sua empresa. E fazer ela crescer mais. Mas eu brinco que empresa, pra quem é empreendedor, assim, apaixonado. Empresa é como se fosse um filho. E você estuda porque você tá querendo ver ele crescer. E você quer desenvolver. E você tem metas. E a sua meta, de repente, é ser a melhor da cidade. A já é a melhor do estado. E é tão empolgante. Porque é que nem você falou. Tem altos e baixos. Tem hora que tá. É muito difícil. Por exemplo, no momento de pandemia. Tem tantas empresas fechando. Mas também tem momentos de alegria. Tem momentos onde você vê sua empresa disparando. Assim, você fica. Meu Deus. Como isso que tá acontecendo comigo. E é uma situação realmente empolgante. Tipo assim. Eu falo assim. Geralmente eu falo que eu sou a chata do meu grupo de amigos. Porque o meu grupo de amigos tá lá. Ai, vamos pra aquela festa. O ingresso tá meio caro. Mas a gente consegue. A gente se vira. Vale a pena. O cara, vale a pena o quê? Tipo, eu consigo fazer cinco cursos online com esse dinheiro, sabe? Eu consigo, tipo, pagar duas necessidades de um curso de idiomas. Eu consigo fazer isso e isso e aquilo. Por que vale a pena? Por que valeria a pena? Eu fico, tipo... Eu sou a chata do grupo, eu tenho certeza. Eu sou a velha. Eu sou a velha do grupo. Todo mundo fala isso. Porque o pessoal, tipo, da minha idade. Eu tenho 18 anos, né? O pessoal da minha idade tá aí, ó. Tipo, festejando mesmo. Sem brincar e tal. E eu fico, gente, como assim? E... Eu entendo, assim. E é isso que eu... Por exemplo, eu... A minha geração, eu tenho 40... Vou fazer 43. Tá bem pertinho já. A gente não tem a informação que vocês têm hoje. Eu sempre falo, de verdade. Se eu tivesse internet na época que eu era... Eu fazia mil coisas sem ter internet. Eu fico pensando, se eu tivesse internet, eu com certeza seria o perfil da pessoa que colocaria minha mochilinha nas costas e iria conhecer o mundo inteiro antes de pensar em casar, antes de pensar até em, assim... Porque hoje você consegue trabalhar de qualquer lugar. Por exemplo, o seu estilo de vida, Letícia, que trabalha em agência. De fato, você pode trabalhar pra agência em qualquer lugar que você esteja. Se você é boa, agência não vai querer lhe perder. Então, você tendo a sua entrega, não interessa se você vai fazer o seu trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O que importa é que você cumpra a sua meta bem feita. É que você esteja conectada. É que você faça a empresa crescer. Então, hoje, eu penso, assim, que nesse sentido vocês são privilegiados. A juventude hoje é privilegiada. Porque você, hoje, tem a possibilidade de, com 18 anos, já fazer metas que, pra alguns, é audaciosa. Pra você, não é audaciosa. Porque você sabe que é possível e você está trabalhando consistentemente e conscientemente pra isso. Mas você pode dizer que, ah, eu quero, até os 30, ter conhecido o mundo inteiro. E, até os 30, eu vou ser milionária. E isso se concretizar. Eu conheço, ó, eu comprei um curso, porque eu estou num processo de mentoria e eu entendo muito de estratégia, já fiz muita coisa, tenho muitos cases. Mas eu tinha uma dificuldade na minha mentoria, que era estruturar. Porque eu sou uma pessoa, como eu disse, muito de humanas. Então, assim, eu não tenho, eu não tinha, e eu estou desenvolvendo essa nova habilidade. Eu não tinha essa coisa, assim, de pegar a planilha. Eu ia muito no meu feeling. Só que aí, eu comecei a perceber que nem todo, a maioria das pessoas não é igual a mim. E que, se eu não tivesse um processo, eu ia me embalar. Porque é bem complexo. O marketing digital parece muito óbvio. E aí, você começa a destrinchar. Destrinchar é sem fim. É sem fim. Se você pegar uma equipe mesmo que vai fazer uma campanha estratégica de marketing, que vai incluir funil, e-commerce, é bem complexo. É um time muito grande que vai trabalhar ali. Então, não é, tem a inteligência, o BI. Não é uma coisa simples. Ela pode ser simples, é depender da realidade do seu cliente. Mas, se o cliente quer o melhor, e que pode pagar, e que vamos, vamos, você tem muito o que fazer, e você tem muitas coisas. Então, eu precisava de processo. E eu comprei um curso de uma menina que tem 20 anos. E ela fatura pela Hotmart. O primeiro lançamento dela, ela fez a estratégia de escassez, que é, tipo, pra quem não, você deve saber, mas pra quem não sabe, a pessoa lança um curso e fecha o carrinho em pouco tempo. Então, ela aquece bem muito a audiência, dá muito conteúdo bom, você fica querendo aquele curso. E ela fala, lancei a oferta, 48 horas. 48 horas, fecha o meu carrinho. Se você não comprar em 48 horas... É a Gabi? Você só vai comprar... Oi? O nome dela é Gabi? Gabi Ferreira, não. Eu sigo a Gabi também. Mas, a menina aqui de Salvador, é Rafa Vidal. Ah, eu acho que conheço. Eu quase entendi tudo isso. A menina, o curso dela, as planilhas... As planilhas, não. A metodologia dela dentro do Trello, eu fiquei assim. Aí, eu fiquei, eu vou fazer até um riso, brincando assim. Que pena que eu não dei Trello pro Trello antes. Trello, eu te amo. Porque, como é bom, o Trello você usa pra tudo, pra tudo, pra qualquer área. Assim, é incrível. E aí, pronto. E hoje, eu não tenho, assim... E aí, o que eu falei que ia falar sobre a educação. Eu sou apaixonada pelo Murilo Ghan. Que pena também que eu demorei muito pra começar a consumir. E, assim, o que eu mais acredito sobre a educação é o que ele fala. Junto a outras falas que eu ouvi. Eu participei do FIRE ano passado, que é o evento da Hotmart. Eu sou a Hotmart Lover. E eu vou lançar meu curso em setembro. Meu curso online pra ainda no Insta. E eu fui pra o evento deles e eu assisti o case da Faber-Castell. E a Faber-Castell é uma empresa mais que... É, duas vezes centenária. Porque ela tem duzentos e tantos anos. Traca. E o CEO da Faber-Castell foi lá e fez a palestra. E eu fiquei apaixonada. Eu já era apaixonada pela qualidade dos produtos. Pela qualidade da comunicação. Que é tudo lindo, Faber-Castell. Eu cresci consumindo o Faber-Castell. E o que é que eles fizeram? Eles perceberam que, devido ao uso, hoje, dos computadores, dos eletrônicos, muitos hábitos que a gente tinha, esses hábitos, aos poucos, estão se perdendo. Então, assim, muita gente hoje não escreve mais. Tem as pessoas que são saudosistas e tem aquelas pessoas que gostam, assim, de uma forma lúdica. Mas muita gente não escreve. Muita gente hoje é só no computador, no tablet, no smartphone. E aí, eles foram estudar o que é que eles poderiam fazer para que a empresa continuasse, né? Como é que a empresa iria se adaptar a esses novos tempos. E aí, eles foram para o MIT para estudar o Learning Creative. E criaram aqui no Brasil, no Shopping São Paulo, eu esqueci o nome do shopping, um centro da Faber-Castell com o propósito de oferecer aprendizagem criativa. Então, eles recebem grupos de empresas e grupos de escolas públicas. E como é o método, o modelo de aprendizagem? Eles colocam as pessoas em grupos e elas dão o desafio e colocam à disposição impressora 3D, materiais que eles produzem, assim, os materiais deles. E o que é mais? E não sei se computador. E tipo, peças, tipo Lego. E aí, eles dão o desafio e as pessoas em equipe têm que criar juntas. Então, é nesse tipo de educação que eu acredito que esses novos tempos e que a gente tem que estar antenado, que a gente tem que estar o tempo inteiro desenvolvendo novas habilidades, independente do que você está estudando hoje na escola. Independente da área que você quer para você, você não pode dizer assim, ah, eu quero ser médica e por isso as outras disciplinas não importam e eu não vou fazer arte. Ah, eu não vou fazer isso porque isso não é da minha área. Não existe mais espaço para profissionais que tenham essa mentalidade, que não tenham a mentalidade de resolver os problemas e de pensar como um todo, de pensar que nós somos parte do, que nós somos, como diria o Murilo, nós somos só uma poeirinha do universo, que se ele quiser acabar com a gente, ele faz aí um tsunami global. Ele faz o movimento das placas tectônicas, engole todo mundo ali e pronto. E aí ele vai continuar vivendo sem nós, sem o homem. Então a gente precisa ter uma visão de todo e que somos pessoas que vivem no todo e que por mais que a gente tenha inclinação para uma profissão, por mais que a gente tenha inclinação para uma área, nós temos que desenvolver muitas habilidades, que hoje chamam de soft skills, né? As habilidades adquiridas que você... Por exemplo, eu estou dando mentoria para mulheres que já venceram na vida, que já são formadas, já ganharam e ganham dinheiro. São muito relevantes, mas como elas não dominam o Instagram, elas estão aí, bobeando, sem saber o que fazer. E aí elas têm duas opções. Ou elas vão aprender e vão mostrar para todo mundo no Instagram o que elas sabem fazer, porque elas sabem fazer muito bom. Ou elas vão ficar lá chorando e dizendo Ah, no meu tempo não era assim. Não era nem vai ser mais. Pronto, aceita. A questão da adaptação, né? É. E aí é a questão de desenvolver novas habilidades. Não sabe fazer vida, eu aprendi. Fazer o vídeo, você bota uma câmera e faz o vídeo. O feito é melhor que o perfeito. Aos poucos você vai aprimorando. Dói, dói. É porque a gente tem que sair da zona de conforto. Porque a gente tem que entender que a gente não sabe. E isso se aplica não só. Isso se aplica a qualquer negócio, a qualquer área. Verdade. Principalmente agora, depois da pandemia. Que é a questão, essa transformação digital, que muita gente está assim, Ah, em três meses, quatro meses, a gente está vivendo o que não viveu em três anos. Não. A gente já estava vivendo. Só que as pessoas não queriam olhar pra isso. Elas não queriam sair da zona de conforto. Ah, pra que é que eu vou? Letícia, eu tenho um canal no YouTube. Tem? Que eu não voltei. Que eu não voltei ainda. Porque eu não tenho mais como. Não tenho tempo mesmo. A realidade é tempo. Não é procrastinação. Até porque eu faço muito vídeo pra Instagram. Mas eu acabei. E eu acabei abandonando o meu canal. Porque na época eu... Assim, foi uma crise financeira. Eu estava de mudança. Mas na época era tão novo. Há quatro anos atrás. Que as pessoas ficavam assim. Elas olhavam pra mim como se eu estivesse me exibindo. Como se eu estivesse fazendo algo. Que assim... Ah, essa menina está louca, desnorteada fazendo isso. E eu, na época, não tive... Devido ao sofrimento que eu estava passando. As mudanças. Meu bebê tinha acabado de ser mãe. Eu não tive, assim... A coragem mesmo pra dizer... Ah, eu estou aqui mesmo. E também porque eu sou muito perfeccionista. Então, eu consegui primeiro um cara que editava uns vídeos massa e tal. E aí, depois fiquei sem ninguém. E uma coisa acabou inviabilizando. Tanto pelo meu estado emocional. Como pela... Não ter alguém da técnica. Não estava conseguindo fazer. Mas pra você ver como são as habilidades que a gente tem que adquirir. Os medos que a gente tem que enfrentar. Porque empreender é isso. É você estar o tempo todo saindo da sua zona de conforto. É você ter que vender. É você ter que cobrar. É você ter que passar por momentos difíceis. Mas tudo isso pensando que você, através do seu negócio, pode viver a vida que faz sentido pra você. Então, eu acredito que o futuro dá a humanidade a empreender. Até porque as máquinas estão aí cada vez mais automatizando o que não depende da nossa criatividade. O que não depende do nosso olhar como ser humano. Então, eu acredito que os negócios que vão ficar são esses. Que as pessoas fazem por paixão. E estão ali. Se reinventando. Sendo criativos. Pensando em sustentabilidade. Pensando em melhorar. Eu mesma, quando eu penso no Vale. Meu Deus, eu tenho tanta ideia. Eu digo, meu Deus do céu. Senhor, me proteja de mim. Porque minha cabeça não para. Não para de trabalhar. Eu vejo o turismo assim... Não só o turismo, mas, por exemplo, a gente está aí numa região de vinhos. Que a população não tem o hábito de beber vinho. Aí, podia ter várias festas da uva. Verdade. Festas das frutas. Eu fico dizendo, olha, se eu fosse prefeito. Mas eu não tenho pretensão, tá? Isso não é um spoiler pra eu lançar a minha candidatura. Ia ter a praça das frutas. As pessoas iam chegar e iam tirar a foto do lado da uva. Do lado da goiaba. Do lado... Porque, assim... Tem muita oportunidade. Tem muita possibilidade. Eu conversei com uma amiga. E eu adorei o que ela me disse. Ela fez como é... Aí eu formatando a minha persona e ela é minha cliente ideal. Aí eu entrevistando. Aí eu fiz. E como você vê o mundo? Ela fez. Ah, eu vejo um mundo lindo. Eu vejo um mundo cheio de oportunidades. E o que me deixa triste é as pessoas não verem essas oportunidades. Então, assim... Nunca em nenhum momento da minha vida. Mesmo no momento de maior crise. Eu nunca deixei de pensar que existiam outras oportunidades. Eu imaginava, assim... Tá doendo. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer nesse momento. Mas eu sei que eu vou encontrar um outro caminho. Porque tem oportunidade em tudo. Então, é... É... Pronto. E pra finalizar a nossa entrevista. Se você pudesse dar algum conselho pra alguém que tá querendo empreender Nesse tipo de crise. Que tem alguém que tá que queria. Mas ainda não tem aquela coragem pra ir lá botar as caras e fazer. O que é que você falaria? Qual seria o conselho ideal? E o meu conselho pra qualquer pessoa. Ou que tá pensando em empreender. Ou que esteja aí estudando. Pensando no futuro. É que se posicione na rede social de forma profissional. Não somente pensando em lazer. Mas pensando no que é que você transforma. No que você acredita. Na área que é interessante pra você. Mesmo que você não seja formado ainda. Mostrar pras pessoas que você tem conteúdo. Mostrar pras pessoas que você é uma pessoa conectada. E estude muito conhecimento. É repertório. Conhecimento é bagagem. O nosso conhecimento é o nosso maior patrimônio. E isso não é da boca pra fora. Quando você tem conhecimento. Você consegue mudar o seu negócio. Você consegue sempre melhorá-lo. E o seu negócio vai fazer com que você tenha a vida. Que você merece. Que você deseja. Que você sonha ter. Então o meu conselho é. Estude muito. Tenha muito conhecimento. Não perca oportunidades. E seja digital. Invista no digital. Entenda de marketing digital. Entenda como funciona a internet. Como você conversa com o seu público. Como é que você gera conteúdo. Pra que o seu negócio. Esteja na internet. Pra que você possa ter resultados. Então é isso aí. Ah Letícia. E também quero aproveitar pra te agradecer. Pelo convite. Dizer que eu me sinto muito honrada. Que eu sou fã do seu trabalho. Eu admiro você. E a sua postura. Sua atitude. Sua presença. Me fazem acreditar. Tem gente que não acredita muito na juventude. Eu acredito muito. Eu sou uma pessoa otimista. E acredito que quando você tem informação. E você sabe usar essa informação. O mundo só tem a ganhar. Então parabéns pelo trabalho. E gratidão por estar aqui com você. Beijo. Tchau. Tchau. ande Tchau, tchau.